Eu tô falando sério Eu loucaria todos os contatos do meu WhatsApp por um beijo ao seu som Eu deixo de tomar minha dose de anti-amor, pode me chamar de beber Deus preparou o nosso encontro e se você duvida hoje eu vou Te esclarecer que quando bate a saudade cê sabe que é Amor, amor, quando o cheiro da pessoa vem na mente é Amor, amor, a distância não impede quando a gente quer Amor, amor, e se você quiser não vai ser a minha mulher Mas o meu amor, o meu amor Que caro menos o topzinho É o top dos tops, Jura Brás Eu vou falar do topzinho, mas vou falar também do boyzinho Ele que tá aí ó, arrepiando com o lançamento Minha Casa Minha Vida da Estanza Continua fazendo sucessão, já conhecem né? É o Parque da Avenida, pensado para pessoas que estão em busca do imóvel próprio Com parcelas pequenas e ótima localização O Parque da Avenida fica pertinho do Shopping Premium, aqui em Nossa Senhora do Socorro Aproveita a oportunidade e inicia o ano de casa nova Entra agora no Instagram da Estanza, arroba Estanza pra você Pra ficar por dentro de tudo e de todas as formas de pagamento Tá aqui ó, o nosso boyzinho, é sabe né? Construção e incorporação CELI, solidez e qualidade São 50 anos, meu amigo, de credibilidade Tá aí, meu amigo, eu já disse, esse Parque da Avenida tá um sucesso Salão de Parcelas a partir até de R$ 35,00 Bom demais, a dois minutos do Shopping Premium Eu, meu amigo, já disse Cartório e TBI grátis, viu? Apartamento com dois quartos Muito bom, Parque da Avenida, liga agora 3251 50 Vamos lá, galera, porque agora eu estou recebendo aqui Vem pra cá as palmas da galera O nosso prefeito, grande prefeito de Pedra Mole Neto de Newton Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao Canal Elétrico Bom dia, Fabiano Cara, é alto astral Bom dia a todos aí, bom dia aí, cara, o Mendes aí Tá mandando braço, já acompanha aqui no Instagram Já tá lá Dia 15 de fevereiro tem o Carna Rocha No município lá, né? Na sua cidade, em Pedra Mole Pedra Mole, sexta-feira à noite A partir das 20 horas nós começaremos Já a produção tudo de cima Com o Arrastão com o Banda C-Way Banda C-Way, meus meninos da Banda C-Way Um grande abraço pra vocês Gente boa demais Ivi, marca aí um programa de verão com a C-Way, viu Ivi? Ali é top Os meninos são top São top, são gente boa, todos Todos do Rússio e qual cantor? Vamos lá, tem C-Way no trio C-Way no trio C-Way no trio No trio elétrico Depois nós teremos no trio também Unha Pintada Olha E depois pra finalizar a noite da sexta-feira Já na madrugada Pra sábado, né? Na manhã praticamente Nós teremos Renatinho Rochadão Rochedão Ô rapaz, festão Quer dizer, isso tudo dia 15 Dia 15 de fevereiro De fevereiro A partir de que horas? A partir das 20 horas Nós estamos gestionando A cidade em festa Recebendo a população As cidades vizinhas também Todo mundo Cidades 5 vizinhas Todo mundo Até a capital Quem quiser ir também 0800 Com segurança Com fé Jesus Cristo Agradecer ao governador do estado Belivaldo Alô Belivaldo Pelo policiamento Agradece Fica muito grato E também agradecer A polícia civil do estado de Segipto Com apoio da logística Muito bem Você que é cliente Banese Card Sabia que o seu cartão de crédito Tem um aplicativo exclusivo Cheio de facilidades Pra o seu dia a dia Baixe agora Com ele Você acompanha e controla Suas compras Sem perder tempo Dá pra conferir Data e valor De parcelas Quando Quando você quiser Dá pra você acompanhar O melhor dia de compra E aproveitar Pra pagar Só na fatura Do mês seguinte E ainda Pode receber a fatura Sem complicação E com mais segurança É só fazer a adesão A fatura por e-mail Pelo celular Deixe o aplicativo Banese Card Fazer mais por você E aproveite todos os serviços Pensados Para facilitar a sua vida Baixe agora É grátis Para saber Acesse agora Banese Card .com.br Aplicativo Banese Card Tá com tudo? Tá na mão Muito bem Olha Eu já com meu Banese Card Eu vou Quando acabar aqui o programa Eu vou lá Pra central do TIC No Shopping Rio Mar Porque eu vou comprar O ingresso Pra ver o show Hoje tem show Do cantor Da banda Hungria Hoje tem show Da banda Hungria Pela primeira vez Em Aracaju Meu amigo Hoje A partir das 21h Lá no La Praia Na rodovia José Sarney Ali logo colado Na ABB Viu? Logo ali Na ABB Depois passou da ABB Ali você já vai curtir O show Da banda Hungria Vai ter também A banda Mary Joy E vai ter O DJ Gitui É Que toca demais Hoje Três grandes atrações Pra você que tá aí Curtindo o verão Pra você que ligou A televisão agora Que tá no hotel Vai ser bom demais O show da banda Hungria Tem um vídeo Da banda Hungria? Eu posso O cantor da banda Hungria Quer falar com a gente Solta aí Alô, alô Aracaju É o seguinte Tá chegando Tô mega ansioso Pra esse nosso encontro Que tá confirmado Sábado agora Dia 9 de fevereiro Tem Hungria Pela primeira vez Com vocês Em Aracaju Vai ser no La Praia O nosso encontro Que Deus abençoe Tá ligado Qual é? Vamos eternizar esse momento Tá chegando Tá chegando Corra Garanta Sem ingresso E venha ser feliz com a gente Olha meu amigo Tem bloquinho do Bell Esse verão Tá maravilhoso Acabou o festa de verão Já tem aí O show da banda Hungria Novidade Quentíssima Pra você aí O bloquinho do Bell Essa onda do bloquinho do Bell Invadiu todo o Brasil Pra você ter ideia Por onde ele tá levando o bloquinho Ele leva nesse formato E ingressos esgotados Em todo o Brasil Lá em Fortaleza Esse final de semana Exatamente amanhã Vai estar em Fortaleza Lá no Ceará Ingressos esgotados Porque você vai no bloquinho Com conforto Comodidade Segurança Né? Todo o aparato de banheiros De tudo pra você curtir Com bares Toda a comodidade e conforto Tá aí no bloquinho do Bell E ainda trazer Parangolé Que o cara tá arrebentando Tony Salles Com a festa Open Bar De Tony Salles Então ó Tá aqui Bloquinho do Bell Né? Você pode ir fantasiado Mas vai ter o Abadá Vai ter a camisa E vai ter Bell E vai ter também Parangolé Parangolé Mais uma que é nossa Sá, sá, sá O cara vem juntar a vizinha Assim ó Mais uma vez que você me deixou Minha vida não tem mais sentido Eu vivo perdido nessa ilusão De querer ter você de volta Mas como é que vai voltar pra mim Se eu vivo cometendo sempre os mesmos erros Um defeito que existe em mim E essa dor machuca o meu peito Depois que você foi embora A minha vida agora é bebendo cachaça Jogado pelos cantos frias madrugadas Sofrendo pela falta de você aqui Depois que você foi embora A minha vida agora é bebendo cachaça Jogado pelos cantos frias madrugadas Sofrendo pela falta de você aqui Só te juro abraço Mas como é que vai voltar pra mim Se eu vivo cometendo sempre os mesmos erros Um defeito que existe em mim E essa dor machuca o meu peito Depois que você foi embora A minha vida agora é bebendo cachaça Jogado pelos cantos frias madrugadas